Música Durante reunião no plenário da casa, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi instalada na manhã desta terça-feira, dia 28 de fevereiro. Os deputados Neodis Sareta, do PT, e doutor Vicente Caropreso, do PSDB, foram reconduzidos aos cargos de presidente e de vice-presidente do colegiado, respectivamente. Sareta destacou quais serão os primeiros trabalhos desenvolvidos pela comissão já na próxima semana. Nós já vamos começar os trabalhos da comissão fazendo duas reuniões importantes, a reunião ordinária, normalmente, que teremos na próxima semana, e também a audiência pública quadrimestral de prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde referente ao quadrimestre anterior. Nessa audiência pública, a oportunidade da Secretaria de Estado da Saúde nos trazer os números referentes às aplicações financeiras, aos trabalhos, e também às questões que angustiam os catarinenses na área da saúde. Certamente, uma das questões que nós vamos colocar nessa audiência pública será como andam essas filas das cirurgias eletivas, que é esse anseio de a gente ver resolvido, além de uma série de outras questões importantes que a gente já vai estar motivando logo no início dos trabalhos nessa primeira audiência pública. A Comissão de Saúde será formada também pelos deputados Lucas Neves, do Podemos, repórter Sérgio Guimarães, do União, Maurício Peixer, do PL, Edilson Massoco, do PL, e José Milton Schaefer, do PP. E aí E aí E aí Obrigado.